Um telespectador mandou esse flagrante pro Correio Verdade. Olha só! Tá dando pra identificar ou não? Pois é, esse cavalo tá preso em um terreno cercado no final da avenida Beira Rio. Olha só o animalzinho, gente. Que lindo! Agora, a pessoa que fez isso com ele o deixou pra passar o dia inteiro assim, amarrado no sol passando fome e sede. Pronto, num caso como esse qual era a pena que eu acho que deveria ter? Era fazer a mesma coisa que fez isso com o cavalo. Não é justo? Pronto, troca um pelo outro. Tira o cavalo, aí deixa o cavalo que fez isso, amarrado no sol sem comer e sem beber. Pronto! Não tava aí a pena. Não precisava nem ir pra cadeia. Os moradores foram que colocaram essa água aí, porque você tá se perguntando, Paulo Leto, tá dizendo que ele deixou o animal passando fome. E essa água aí? Mas foram os moradores próximos que colocaram essa água pro cavalo. Autoridades da minha Paraíba, da minha capital, vocês precisam, vocês têm a responsabilidade agora, tendo ciência através da TV Correio, do Correio Verdade, de salvar esse animal. E outra, encontrar o animal que fez isso com ele. Tá? Encontrar o animal que fez isso com ele. Gente do céu, quanta maldade. Ó, isso aí, a pessoa tava filmando o prédio vizinho. Nossa. Que maldade, gente. Que maldade. Que maldade. Ô, se tivesse uma câmera, rapaz, de segurança, aí próximo, que pegasse a pessoa que fez isso. Eu mostrava aqui no programa, pode mandar pra gente. 9-3-32-12-12 que eu mostro. Tá? Pode? Eu mostro o outro ali. Um anim... Esse é um animal, animal. O outro é um animal. Manda pra mim, que eu mostro aqui. Pode mandar.